Chegou a primeira grande vitória dos conservadores nesse desgoverno Lula. Vá no comentário, diga pra mim, você acredita que o Rogério Marinho tenha condições de ganhar a cadeira do Senado? Você acha que o Pacheco vai perder e a direita vai ganhar no Senado? Vá no comentário, comente, coloca a sua posição. Fábio, eu acho que sim, Fábio, eu acho que não. Olha, eu acho que temos chance, acho que não temos chance. Vá no comentário, coloca tudo isso aí. Galera, meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Hoje vamos falar de alguns pontos interessantíssimos. Vamos falar sobre o desespero do Pacheco com a adesão de outros partidos políticos para o apoio do Marinho. Vamos falar do general dizendo que ninguém está acima da lei. Vamos falar do desespero até mesmo da grande mídia, desse movimento que está fazendo com que o povo venha votar. Nós temos a ação do Quinta Calcoquim, que a gente pode falar mais uma vez, e também que o Flávio Bolsonaro disse que talvez o Bolsonaro nunca mais volte ao Brasil. Vamos falar de tudo isso, começando aqui pela essa questão do Fábio Bolsonaro. Galera, não esqueça de se inscrever no canal, dar o seu joinha. Estamos na briga para chegar a 300 mil inscritos. Se cada um de vocês compartilhar com um amigo, chegaremos a 300 mil inscritos rapidinho. Valeu? Olha só. Flávio diz que Bolsonaro pode voltar dos Estados Unidos amanhã, daqui a seis meses, ou nunca. Qual a sua opinião? Você acha que o Bolsonaro volta dos Estados Unidos? O que o Bolsonaro deveria estar fazendo nesse momento? O presidente Bolsonaro, claramente que o que o Flávio falou, ele estava simplesmente dizendo que isso aí é do Bolsonaro. Não é do Flávio decidir quando o Bolsonaro vem ou não vai para o Brasil. A esposa do presidente Bolsonaro, a nossa primeira-dama, já está no Brasil organizando as coisas. Então, tudo indica que, sim, o Bolsonaro volta esse mês para o Brasil. Eu ouvi dizer a matéria que o Bolsonaro está mudando o visto dele porque ele tem um visto no passaporte diplomático de presidente. Ele está mudando para um visto de turista. Então, isso tudo indica que, sim, o Bolsonaro pode voltar a qualquer momento, mas também, se não quiser, ele não volta. O Bolsonaro, certamente, eu entendo que ele tem que estar muito pé da vida por tantas pessoas terem votado no Lula. Eu estava conversando com um petista que eu conheço e hoje mesmo ele falou mesmo se o Lula roubar três vezes mais do que ele roubou, eu ainda estou satisfeito. Ou seja, olha o nível dessa galera petista. É inacreditável. Problema muito sério da galera petista. Vamos lá. Frente Parlamentar Digital ataca pacote pela democracia do governo. Aqui eu fiz um vídeo sobre isso, não sei se você assistiu, se não assistiu, assista, porque é um vídeo sobre essa jogada de mestre aonde o Kim Gata Coquinho, um que sempre foi contra o Bolsonaro, ele lutou para a eleição do Lula porque é uma estratégia política. Se eu coloco o Lula como o meu maior opositor, quer dizer que é mais fácil. Se o meu maior inimigo é o Lula, é mais fácil para que eu derrote. Então eu quero colocar o Lula para facilitar que eu ganhe isso. Então é uma jogada política do MBL apoiar, entre aspas, o Lula. Agora que o Lula é presidente, eles vão atacar o Lula. O problema para nós, conservadores, é nós temos que aceitar esse fato de que o nosso inimigo que está lutando contra o nosso maior inimigo nesse momento é o nosso amigo. Então nós estamos numa sinuca de bico aonde temos que aceitar a oposição vindo de quem quer que seja. Por exemplo, eu não sou fã do Marcos Duval, não sou fã do Kim Catacoquinho, mas nesse momento eu tenho que apoiá-los porque eles estão lutando contra o desgoverno Lula. E quem luta contra o desgoverno Lula luta comigo. Basicamente é isso aí. Ele deu aquela matéria, ele falou, ele usou a arma do Lula contra o próprio Lula. Assista um vídeo meu que eu fiz, que é o feitiço caiu contra o feiticeiro. E você vai entender melhor sobre esse assunto. Olha aqui, vamos lá. Bolsonarista inflama as redes contra a reeleição do Rodrigo Pacheco. A grande mídia se desespera. Então isso aqui, pessoal, é importante para que a gente pense. Se a mídia está desesperada, é porque existe uma possibilidade real de que a gente venha vencer nessas eleições. Pacheco se desespera com adesões dos senadores do MBL e União Brasil à candidatura de Rogério Marinho. Então a grande mídia está vendo que existe um movimento, cada um de nós, eu, você e os nossos amigos estamos mandando um e-mail, conversando com os senadores, conversando com deputados. Entenda que o PL é a maior bancada de deputados na Câmara. Esses deputados estão conversando com os seus senadores. o Lula atacou o Centrão, dizendo que o que aconteceu com a Dilma foi um golpe. Então essas pessoas que foram atacadas, elas começam a mudar os seus votos, porque nós temos provas de que o próprio Pacheco foi chamado de golpista. O Temer foi chamado de golpista. A Tebet foi chamada de golpista. Todo mundo que fez, votou a favor do impeachment da Dilma foi chamado de golpista. O Alexandre de Moraes foi colocado em uma situação difícil onde o Lula ele indica que o Alexandre de Moraes é um juiz ilegal. Como que o seu tema ele é um golpista, como o Lula diz, então todas as escolhas do tema foram escolhas golpistas. Então o Alexandre de Moraes não passa de ser uma opção do golpista que é no caso Temer. Então é importante que os nossos senadores, os nossos deputados consigam bater na porta do Alexandre de Moraes e abram um caso contra isso. O Lula não pode simplesmente estar lutando contra a nossa democracia. Então é muito importante, galera, é importantíssimo. Sabemos que o Pacheco ele está na frente, mas pensa comigo. Eu sempre uso dessa analogia com as pessoas aqui nos Estados Unidos que estão procurando um trabalho. O cara está desempregado e ele está indo para uma entrevista de trabalho. O cara está nervoso, está estressado. e eu sempre falo para eles, cara, você não precisa estar nervoso ou estressado. Por quê? Porque, cara, você já perdeu. No momento você não tem trabalho, no momento você está desempregado. O que quer dizer isso? A pior coisa que pode acontecer é continuar como está. Entendeu? Por exemplo, você está desempregado, você vai na entrevista de trabalho, você não consegue o trabalho, o que acontece? Você volta à sua posição que você já está de desempregado. Então não tem nada a perder. A nossa posição no Senado é a mesma coisa, pessoal. Nós não temos nada a perder. No momento atual é o Pacheco. Se continuar o Pacheco, continua como estava. Não temos nada a perder. Já está perdido. Agora, se a gente luta, se nós começamos a acreditar que sim, o povo consegue mudar isso, o povo consegue pressionar deputados, deputados também. Fale com seus deputados, porque os deputados conseguem se comunicar com os senadores. Então se a gente consegue mandar... Você já mandou o seu e-mail? Sim. Vá no comentário e diz para mim, você já mandou o seu e-mail para o seu senador? Qual senador você já mandou o e-mail? Cara, vá, envie um e-mail para os seus senadores, mostre o seu apoio aos seus senadores. Nada de ofensas, nada de ameaças, vamos entender e compreender como falar com esses senadores. Então existe sim uma possibilidade real do Rogério Marinho ganhar essa eleição do Senado, esse terceiro turno. Lembrando a você, pessoal, que as pessoas estão falando, mas Fábio, com essa divisão da direita, com o Girão e o Marinho, vai dividir os votos. Pessoal, esquece isso, isso não divide votos. Na verdade, enquanto mais candidatos, melhor. Porque você tem que entender, esse terceiro turno, que é a eleição para a presidência do Senado, ela não é como, por exemplo, a eleição presidencial, aonde que a maioria ganha. A eleição onde que a maioria ganha, você ter dois candidatos de direita, divide, é problemático. Mas nesse caso, não é um voto que a maioria ganha. Na verdade, você tem que alcançar 41. Então, quanto mais candidatos, menos chance a pessoa tem de chegar a 41. E se ele não chega a 41, ninguém ganha. Então, há uma negociação. Lembra que aqui nos Estados Unidos, nós tivemos 15 votações para conseguir arrumar o presidente da Câmara dos Deputados, que hoje o presidente da Câmara dos Deputados são o pessoal da direita? Ou seja, foram 15 vezes negociando. Não passou, senta, negocia. Não passou, senta, negocia. E a mesma coisa que tem que acontecer no Brasil. Tem que haver uma negociação. Tem que haver uma negociação para melhorar o Brasil, para crescer o Brasil, para parar o desgoverno Lula, para parar esse governo que tem afrontado as instituições. Eu fico esperando, o Alexandre de Moraes vai fazer alguma coisa sobre essa ameaça à nossa democracia, que é o Lula. Então, pessoal, continuemos, vamos continuar nessa luta, vamos continuar acreditando nessa visão. Não tem como a gente perder, porque o jogo já está perdido. Agora, para frente, é só ganhar. se o Pacheco ganha, continua como estava antes. A gente não perde nada. Estava assim. Volta para o processo que assim estava. Então, vamos para frente, não vamos parar e vamos ter vitória. Então, galera, é isso aí. Vamos lutar, vamos lutar para a gente vencer essa batalha. Temos, sim, uma chance irreal de vencer. Dá o seu joinha, compartilha com seus amigos e te vejo no vídeo de amanhã. Um abração. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.